Fernando, agora a gente vai falar de safra da Tainha. A gente vai falar com os pescadores que querem mais estrutura agora, nesse período. Ranchos, tem direito a energia elétrica, banheiros químicos, tudo de graça durante a temporada. Mas, tem que se inscrever. Reportagem é do Kaique Guede e Ramon Kaminski, olha só. Elas estão voltando, só que pra Tainha chegar às mesas de tantos catarinenses, tem um pessoal que trabalha duro na pesca. Então, pra te capturar a Tainha, às vezes a Tainha, o pessoal fala, mas a Tainha é cara. Mas, às vezes, quem vai comprar não sabe a dificuldade que o pescador tem. Os preparativos já começaram no ano passado, a gente começa a reemendar toda a rede, manutenção de canoa, que é pra chegar agora a partir do dia 1º, tá tudo pronto, né? E todas as praias. Pensando no conforto e na dignidade dos pescadores, a Prefeitura de Florianópolis vai fornecer energia elétrica e banheiros químicos aos ranchos que ficam nas praias da capital. É por ordem de chamada ali, né? A gente veio ali, a gente faz o sul da ilha toda, depois o norte, depois o leste, né? Isso aí a gente vai trazendo. Mas existe uma equipe que vai analisar as condições de cada rancho. Então, isso a gente já vem dois anos fazendo isso com maestria, se aprimorando pra esse ano não existir falha nenhuma. Já o ano passado foi um sucesso absoluto. Aqui no Rancho do Ney, por exemplo, a energia elétrica vem deste fio que só está esperando ser ligado na rede pública e os banheiros ficam aqui atrás. Só que toda esta estrutura, ela é provisória. Até por isso, o fio ainda não foi ligado na rede. Os pescadores têm acesso aos banheiros químicos e à energia elétrica entre o dia 1º de maio e 31 de julho. Essa importância, ela vem pra suprir a necessidade que o pescador tem do dia a dia dele. Principalmente na Safra Tainha, onde a gente recebe inúmeras pessoas, além da nossa camarada fixa aqui, durante um lance de tainha, a gente tem a visita de toda a comunidade. E é bom que tudo esteja no jeito, porque quem entende da coisa está otimista com a safra deste ano. A gente tem muita notícia boa pra sul aí, da Praia do Cassino, até o Uruguai, aí aquela costa está toda cheia de peixe. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Todas as praias, pouco ou muito, mas todo mundo pega a sua tainha. Respeita a nossa tradição. Apenas isso. Ela vale muito a pena. Quem não conhece a nossa pesca artesanal, quem não conhece a nossa safra da tainha e às vezes critica, vem conhecer, vem viver a vida deles, que vocês vão ver que você cresce como ser humano, cresce como pessoa. É maravilhoso. Olha, e pra garantir todos esses benefícios, tem que fazer a inscrição. Então a gente fez um telão aí. E vamos colocar a tela cheia pra quem está em casa, pra vocês acompanharem o que tem que fazer, gente. Estrutura nos ranchos de pesca. Florianópolis, energia elétrica, mais banheiro químico. Pra garantir o prazo, gente, dessa inscrição, até o dia 12 de abril, sexta-feira. Então esse prazo foi prorrogado. E tem que fazer o pedido pela internet. Então tem aqui, ó, o link pra vocês. Mas, poxa, é meio difícil esse link. Por isso que a gente já deixou o QR Code aqui do lado. Pega o seu celular aí, abre a câmera dele. Você que é pescador, você que é da família de pescador ou quer mandar também pra um colega, abre aí então a câmera do seu celular. Vai abrir o QR Code que leva direto pra aquele link da inscrição. Aí você pode enviar aí pra quem você precisa enviar pra garantir energia elétrica e banheiros químicos agora na Safra da Tainha em Florianópolis. Beleza? Vamos pro intervalo?